Fala pessoal, Canil Royale hoje aqui em Maringá Entregando um filhote de rã siberiano Dos nossos clientes Tark e Layla Isso aqui é a Kali Linda! Vai ser muito bem cuidada agora E a Mário tá em boas mãos aqui Babys Royale sendo entregue pra mais uma família Our best for you